O Jack deixa a ver, pode deixar! Aquele é pronto, faltou das blocas! Conecte um mais pra frente! Aquele é pronto! Pode deixar! Ele é católico! Tem mais arpões na roca! Use ele! Pode deixar! Pode deixar! Pode deixar! Melecadores! Eu me pergunto o que o Jack dá em chapéu... Pode deixar! Pode deixar! Aquele é pronto, faltou das blocas! Conecte um mais pra frente! 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 Eu quero uma missão! Conecte um mais pra frente! E aí... E aí... E aí... Oi! E aí... E aí... Merda, mais ou três! Não vão sair daqui até a barra estar limpa. Merda, mais ou três! Eu me pergunto o que os dois pacão tem pra mim. Tomara que seja útil. Esse foi o último deles. Tá bem, você conseguiu alguém pra tocar baixo. Quando é o show? Preciso de um tempo pra treinar. Hoje à noite, na minha base, no centro da cidade. Boa, te encontro lá. É, eu preciso de um baterista. Eles são tipo mendigos com namoradas. Sam, eu quero um baterista. Eu acho que a Forkin toca a bateria. Ela tem uma medalha de mérito por percussão na foja dela. Não que eu estivesse olhando pros peitos dela, nem nada. Sabe onde ele tá? É, ela tá lá do lado da sala de concerto.